Há anos, motoristas e agropecuaristas do sudoeste goiano, principal região produtora do estado, sonham em passar por estradas em boas condições. Mas não tem jeito. Sempre tem uma rodovia em péssimo estado por lá. Giovana Dourado, bom dia pra você. Dessa vez, qual é o trecho, qual a rodovia que está tirando o sono dos produtores que precisam escoar a safra? Bom dia, Brenda. Bom, esse ano, sem dúvida, é a GO174. O primeiro foi o trecho entre Rio Verde e a parecida do Rio Doce, onde a AGETOP trabalha na construção de uma nova pista. Agora é a ligação entre Montevidil e Iporá, que está intransitável. É muito difícil passar pela estrada e escapar dos problemas mecânicos. Uma rodovia com velocidade controlada. É pelos buracos que controlam a velocidade. Eu ando 88 quilômetros, eu gasto 3 horas e meia na buraqueira aí. É, tá difícil aqui, viu? Uma rodovia que representa prejuízos. Suspensão, morcedor, pneu já estourou. Direto, direto. Prejuízo, muito prejuízo mesmo. O que que aconteceu? Agora quebrou aqui o suporte do esticador. E pior que a estrada está péssima, né? Ninguém aguenta isso, cara. Quebrou por causa das condições da estrada? É, é muito buraco, né? Você bate e acaba quebrando mesmo. Esses são os depoimentos de alguns motoristas que passam pela GO174. O trecho de 120 quilômetros entre Monte Vidiu e Iporá, no sudoeste goiano, foi considerado um dos piores do país, por uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte. A lanchonete de seu lorizom fica às margens da estrada. O comerciante já pensa em fechar as portas. O movimento de clientes caiu pela metade. Ele acredita que seja por causa das péssimas condições da GO. Aqui tem muito acesso para o Araguaia, pessoal que passava por aqui, excursão. Hoje não passa mais, porque vai para outro local. Aqui não tem como passar. Só que quem ainda insiste em passar nessa rodovia, improvisou até um acostamento, na tentativa de escapar dos buracos. Mas nem sempre o acostamento improvisado é o local mais seguro para o tráfego. Nesse trecho, por exemplo, os buracos já invadiram a via lateral. E nessas condições, fica impossível fugir dos obstáculos. Não existe meio de evitar eles mesmo. Os produtores rurais sempre precisam usar a estrada e não conseguem, dessa forma que está, não conseguem usar de forma adequada. A Getop informou que o trecho da G174 entre Montevidio e Iporá está no programa de reconstrução de rodovias do governo estadual, o Rodovidas. As obras vão ser executadas em duas etapas. A primeira, a partir de dezembro e a segunda, quando as chuvas diminuírem no ano que vem. Enquanto isso, será feito um trabalho de conservação paliativo e o acostamento não será ampliado. Agora, Brenda, essa não é a primeira vez que a G174 aparece entre as piores do país. O trecho entre Montevidio e Rio Verde, que agora está recuperado, já foi considerado o pior do estado, Brenda. Pois é, Giovana. Entra a Ana, sai a Ana. A gente sempre mostra uma rodovia em péssimas condições para a região sudoeste, como a gente já falou, uma região tão importante. Obrigada, então, pelas suas informações. Vamos aguardar por essa recuperação da G174. E ontem, o governo estadual apresentou à Federação da Agricultura um plano de recuperação de estradas. O projeto foi assinado 15 dias depois da FAEG, de representantes dos produtores rurais terem cobrado melhorias da agência de transportes. 31 frentes de trabalho da AGETOP começaram esta semana a recuperação de estradas goianas. São rodovias asfaltadas e também de terra, mas cheias de buraco e que foram consideradas críticas pelos produtores rurais. No total, serão restaurados mais de 2 mil quilômetros de estradas para permitir o escoamento da produção agrícola do estado. Entre os trechos estão a GO 080, entre Jaraguá e Goianésia, GO 164, entre Aragua Paz e Nova Crixás, entre Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, de Quirinópolis a Paranaiguara e de São Luís dos Montes Belos a Sanclerlândia. Também a GO 174, de Rio Verde a Aparecida do Rio Doce. Além das obras anunciadas, foram criadas três patrulhas para atender emergências nas rodovias. Estarão fazendo o trabalho de tapa-buraco, elevação de grade, eliminação de pontos de alagamento, atoleiros, todas essas situações que eventualmente causam a interrupção do tráfego. O diretor da FAEG, Federação da Agricultura de Goiás, Bartolomeu Pereira, disse que os produtores têm um prejuízo de mais de 700 milhões de reais por ano por causa das péssimas condições das estradas no Estado. E mesmo com o anúncio da AGETOP, a preocupação do setor ainda é grande. Muitas rodovias que não estão neste projeto, que são pavimentadas e não pavimentadas, estão em críticas. Algumas patrulhas emergenciais, não sei se eles têm o suficiente para atender a esses pontos críticos.